Salve, salve família, sou o Zen, primeiro MC confirmado no baile da aldeia, dia 14 do 9 eu tô aí, show do ADL, show do Coruja, quero chamar todo mundo pra colar com nós nessa, cês tão vendo que esse ano tamo correndo atrás, tamo no pique, aí brota geral com nós hein, quero ver como é que vai ser esse desafio, aí o negócio vai ser insano, pode colar com nós, tamo junto. Não acredito nesse papo de nova ou velha geração, eu vou subir no ponte e alcançar a iluminação, fechei meu coração quando eu olhei a escuridão, percebi que é a luz que causa alucinação. Então prometi pra mim, pra quem acredita em mim, que eu vou voltar, que eu vou batalhar, que eu vou colocar minha cara a tapa, mas vou vir pra avaliar. Vou parar de passar mensagem, de plantar uma semente, que que adianta? 80% do povo que fala não sente, 80% do povo que sente não fala, 80% do cego não vê o mundo e enxerga minha alma. 40% do surdo não pode seguir nem mesmo a batida. Foda-se se eu saio do flow. Quantas pessoas encaixaram uma rima da maneira que eu encaixo no momento, não é querendo me achar, mas pega de 2014 pra cá e mostra um no Brasil que tenha feito o que eu fiz.